Contando aí um pouco da minha história, né? Vamos falar então sobre o empreendedorismo. Meu primeiro contato com o empreendedorismo, gente, sim, eu não sou loira, esta é a cor original do meu cabelo, mas... Eu tinha 15 anos, oficina mecânica meu patinha e uma empresa de guinchos, então ele me mandou para a Disney e eu achei que a vida era só festa, eu estudava, fiz a viagem e ele disse, quando você voltar, você vai trabalhar comigo. Eu falei, ai gente, trabalhar com o pai, eu lembro bem da sensação que eu tinha achando que ia ser, ó, moleza, pois é. E aí o meu pai foi meu primeiro líder, ele foi realmente líder, porque ele me preparou para a vida e a minha mãe sempre como suporte, né? Então eu tive que sair daqui da Zona Norte, a faculdade, o colégio ficava na MOC, então quem não conhece São Paulo é na Zona Leste, é longe, metrô, ônibus, acordava muito mais cedo, tinha que voltar para casa de condução, às vezes ficava com meu pai até de noite, não tinha prova, e ele me preparou. No primeiro dia ele falou, filha, não tenho tempo para te treinar, o meu secretário, meu patinho secretário, ele vai te passar as informações básicas, mas aí é com você. E eu vou dizer para vocês, foi onde eu comecei a vender e nem sabia. Então eu comecei a vender, ele tinha empresa de guincho, queria credenciar a empresa dele nas grandes seguradoras, e quem que vocês acham que foi fazer esse trabalho sim? E graças a Deus, todas as empresas que ele me colocou como meta, credenciaram a empresa do meu pai, tá? E eu sou muito feliz aí por essa oportunidade, teve um dia que eu tive que falar com o gerente, eu estava super nervosa, mas saiu tudo como meu pai esperava. Ele me ensinou só o básico. Mesmo o secretário dele, eu acho que ele deve ter combinado, eu nunca perguntei isso para ele, né? Mas acho que ele deve ter combinado para fazer o que, gente? Eu buscar a informação. E só por isso que eu sobrevivi à IBM. Então, quatro anos depois, quatro anos e meio depois com o meu pai, que estava na faculdade, gente, não tinha internet, pelo amor de Deus, era quadro de avisos com as vagas para a empresa. Fê, não vale chegar um carro. Mas a gente viu lá a IBM, eu e essa minha amiga Luciana da Foda. Eu falo, Lu, vamos fazer um teste. E aí eu fui, foi super difícil. Não sei como eu passei na aula de inglês, eu estou sendo bem sincera, a viagem para a Disney, eu não gostava do idioma, mas tinha muito ainda que aprender, né? Mas eu passei, e só por isso eu acho que eu sobrevivi, porque assim que eu entrei para ser estagiária, a moça que ia me treinar teve que substituir o nosso chefe, e ela disse para mim assim, Fernanda Karchevski, minha amiga até hoje, Lu, infelizmente eu não vou poder te treinar, você vai ter que se virar sozinha, desculpa, estou indo. E aí eu não sabia nem ligar o computador, se o meu chefe soubesse disso na época. Como é que eu consegui, minha irmã, fazer processamento de dados no colegial técnico, eu ligava pelo dia inteiro, como é que salva disquete, disquete, Jesus amado, afemaria. Resumindo, se meu pai não tivesse sido meu líder, não tivesse me treinado, se minha mãe não tivesse dito, vai lá e faz que você pode, eu não teria conseguido, cansei de ver gente pedir as contas mesmo lá, porque não foi fácil. Naquela época não tinha gosto de bullying não, viu? Pessoal tirava salva, foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. As pessoas são queridas, eu tenho amigos até hoje, tá? Gente, algumas reflexões então sobre empreendedorismo, né? Coloquei aqui uma imagem do sucesso. Não importa onde você está, você pode escolher seu caminho para onde quiser, em qualquer momento da vida. se você tem 18 ou se você tem 70, se você mora na roça ou se você está na cidade, se você tem estudo ou se você não tem, se você fala inglês ou não fala inglês, eu falo, gente, dica. Mairo Vergara, né, Mauro? É Mairo com i. Esse canal no YouTube é top, ensina inglês e você ainda se diverte. Quem é que vai fazer a expansão da nossa marca? Fala pra mim. Somos nós. Qual que é a língua universal? Inglês. Pois é. Corre lá que ainda dá tempo, não tem idade pra isso. Roberto Marinho fundou a Globo aos 66 anos. Seu Laerte Clivellar, que tive a oportunidade das duas viagens que eu fiz, sim, ele virou diamante elite, ele tem, se eu não me engano, a idade da minha mãe também, a vida é feita de escolhas e você vai ter que abrir mão de algo sempre. O que você não faz? O que o Gustavo Sebas sempre diz? Pequenos sacrifícios momentânicos para a realização de grandes sonhos. Vamos dar pra mão agora. Agora. O que o Eric Rowley fala no livro, gente? Sete anos pra ser especialista. Olha os nossos imperiais diamantes. Olha lá, o Fábio e a Gabriela, o Felipe e a Marcela foram um pouco precoces, né? Mas olha só, é real, é real, eles estão aqui pra nos ajudar. Certo? Vamos lá. Sair da zona de conforto dói, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, agora vai doer. Cada um tem a vida que merece. Lu, você tá louca? Não, não tô, gente, vou espirrar, vou fechar isso aqui rapidinho, só um minuto. A Oliveira também falou isso, a primeira vez eu fiquei bem brava. Gente, põe aqui no chat, quem concorda que é você que faz o seu destino? Bota aqui pra mim, sim ou não? Hashtag sim ou hashtag não? Coloca aqui pra mim. Quero ver quem concorda com isso. Maria Anilda, aos seis anos vendia cocada na feira com a minha irmã. Menina, sério? Caramba! Sair da zona de conforto dói, mas há sempre uma recompensa. É isso. Sabe quando você treina a musculação, o seu músculo também dói? Por quê? Porque ele tá crescendo, está se desenvolvendo. Se tá quentinho e gostosinho onde você tá, tem alguma coisa errada. É por isso que você não atinge o seu fim, é por isso que você não chega a diamante, e é por isso que você não alcança o que você quer, tá? Empreendedorismo é pra você, desde que acredite, se planeja e tenha ação. Eu falo pro meu time, com muito carinho, TBC, tirar o bumbum da cadeira. E hoje eu fiquei muito feliz, a gente teve uma reunião de diamantes acima com a Luciana Escapim, o Asir tava lá também, nosso VP, e ele falou isso, tirar o bumbum da cadeira. Eu falei, gente, eu uso a mesma expressão que o VP, fiquei feliz, tá? Se saque de pessoas do bem, que te encorajam, mas que te falem a verdade. Eu fico aí pensando que só que me elogia, que só que passa a mão na sua cabeça, quando você não tá indo pro caminho errado, você acha que esse é o caminho, gente, culpado, viu? Que amigo, que amigo fala na cara, meu professor já fala, ó gente, um monte de gente já te pega e sim. Judete, isso é um tapa na cara de verdade, eu sou responsável por isso que eu sou. Isso mesmo, queria matar o Paulo Verde na primeira vez, nossa, eu pausei o vídeo. Sueli, quando eu vi ele falar isso, eu pausei o vídeo e saí andando, depois eu respirei e voltei pra assistir o resto, tá? Faça seu quadro dos sonhos e a visualização criativa. Nunca ouviu falar, não sabe o que é quadro dos sonhos? Fale com seu patrocinador, o que é super importante. Quando eu tava pra bater diamante, eu via, eu me via no navio, eu sentia o vento batendo no meu rosto, eu via todo mundo ali no jantar, brindando, com o cartão, enfim, eu via, eu sentia, eu tava lá, meu coração palpitava, eu escutava aquela buzina, que eu não sei se é buzina, como é que fala, do navio, emocionante, era assim, eu já me sentia como se estivesse lá. Faça isso, antecipa seus sonhos, tem que tirar o bumbum da cadeira, a gente é só fazer o quadro dos sonhos, tá? Vamos falar então do marketing de relacionamento então. Então, quais são as reflexões do nosso mercado, gente? O que eu quero deixar aqui pra vocês, de aprendizado, não que eu tenha, não sou dona da verdade, mas a gente quer sim, quer diminuir sua curva de aprendizado, quer te ajudar nesse desenvolvimento. não seja imediatista, não seja imediatista, se você entra num emprego comum e espera 10 anos pra ser promovido, espera 5 pra ganhar um salário maior, às vezes 5% só de aumento e se conforma, por que que aqui em um mês você quer virar especialista? explica pra mim. Olha aqui, o que é um ano? Cadê 2020? Você tá achando que 7 é muito? Desculpa, é nada. Quantos anos você trabalha? Quantos anos você tá tentando fazer diferente? E aí, tá fazendo a mesma coisa? O resultado vai ser diferente? Não vai. atenção ao seu time, eu falo sempre isso pra minha liderança, tenha a mesma paciência com o seu time que você espera que o seu líder tenha, não tô falando pra você formar gente acomodada, não estou dizendo que você normalmente fazia 55 perguntas e tava tudo certo, só que agora você não tem paciência com a pessoa que tá fazendo pergunta também, faz ela anotar, tem um caderno, né? Mas pense nisso, tá? Ajudar uma pessoa a se desenvolver num negócio requer responsabilidade. O que você quer dizer com isso? Falar o que ela precisa ouvir. Não é fácil. Você começa fazendo perguntas, olha, fulano, você fez tal coisa, e aí, qual foi o resultado? Ah, não foi como eu queria e tal. O que você espera, isso, isso, isso? E o que você acha que você fez? A própria pessoa fala, caramba, Lúcia, não acredito que eu fiz isso, 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 isso. Precisa, tenha responsabilidade. Faça o básico, mentoria, o que tem que ser feito, tenha consistência, coloque um prático que você aprende. Gente, eu também sou mentora de consumo inteligente, não participou da minha mentoria ainda, pode me chamar, tô lá nos grupos, se você não souber, fala pro seu patrocinador, Lúcia Barreto, a minha não tem ordem, pode ser a qualquer momento, mas você precisa pôr em prática o que você assiste, o que você lê, por isso que você fica frustrado, não adianta assistir e não escolher uma, duas coisas daquele conteúdo e partir pra ação, tá? Você precisará recomeçar algumas vezes, mas você estará mais forte em cada etapa. Eric Worley diz, quantas vezes eu tenho que refazer no meu time, quantas vezes forem necessárias pra você chegar lá, não é tentar pra ver se vai dar certo, é tentar até dar certo, já diz, caiu carneiro, e essa frase dele, eu recuto muito, né? A Lu fala rasgada comigo às vezes, e fica de fica, gente, a Rosila fica brava, a Rosila fica brava, e sabe o que eu faço? Eu ignoro, porque é por meio dela, lembra que crescer dói, sai da zona de conforto, se fosse fácil, ninguém queria sair, né, gente? Seja grata e grato sempre. É difícil, é desafiador, às vezes acontece algumas coisas na minha vida, eu falo, Senhor, eu sei que é pro dano, na hora que eu sou pra ficar brava, né? Eu até costumo sugerir pra quem tá próximo de mim, ao invés de xingar, falar, ah, abençoado, né? Ah, e fulano fez tal coisa comigo, ele é um idiota, ele é um bobo, ele é um beijo, ai, como ele é abençoado, né? Palavra tem poder, tomar cuidado, tudo que você coloca aí nessa sua cabeça, mas também o que sai da sua boca, tá? Falando rapidamente aqui, esse foi meu primeiro evento, 2017, mais precisamente, noventa, foi quando eu decidi que eu, eu era master, eu, Felipe, Marcela, eu decidi que, eu não lembro agora a qualificação aqui do Fabio, eu acho que eles já eram diamantes, eu decidi que eu ia ser presidente em nove meses depois, nasceu o meu fim, pois é, em agosto de 2018, eu me tornei diamante, na época se falava presidente, né? Ah, Rosila é uma querida, né, gente? Coloca aqui pra mim, e aí, qual foi o seu primeiro evento na Acmos Presencial? Gente, sabemos, né, estamos na pandemia, mas você teve a oportunidade de ir? Coloca aqui pra mim, qual foi o seu primeiro? Foi um Evolution? Foi um Akai Experience? Gente, essa foto é tremida, mas eu amo de paixão, foi o Evolution de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente que eu só via pela internet, pelo Zoom e pelo WhatsApp, foi incrível, aí eu conheci a Rosilene, a Beth, a Rosieila, a Fabrícia, se eu não me engano, era tanta gente, é que a foto tá tremida, né? Mas foi onde eu conheci todo mundo pessoalmente, foi incrível. Conrado Adolfo foi palestrar nesse evento, a Acme sempre investindo pesadíssimo nos eventos. Gente, aqui o presidente, eu ia tampar, mas eu falei, ah, na época era presidente, vamos deixar essa foto, né? Eu tive que fazer o discurso, né? E era acho que 30 segundos, fiquei um pouco nervosa, mas consegui colocar tudo que eu... A Aninha tava ali também, né, Ana Valéria? Consegui colocar todos os agradecimentos que o momento me permitia, tá? Aqui o reconhecimento de Diamante Elite, esse foi o Acaeco, que eu escrevi em abril de 2019, foi super legal, onde o Felipe, Felipe Crivellari e a Marcela se tornaram Imperiais Diamantes, o Fábio e a Gabi também, a Gabi estava gravidíssima da Julinha, se eu não me engano, e o Fábio estava sozinho lá, acho que ele fez uma ligação pelo vídeo pra ela, tá? Foi emocionante. Aí na minha mão é o pin e o buquê que eles gentilmente sempre entregam pra gente, quando a gente sobe no palco, tá? Ah, então vamos lá. A Caeco Experience aqui, essa eram as pessoas do meu time, especificamente, que estavam lá, então Rosiã toda poderosa, subiu no palco porque ela era a supervisora, a Flavinha tá aqui, o Leander, e mais a Isabel, a Sara, a Helena, o Lucas, a Carol, o Eduardo, e a Ana Vigo, tá? Esse foi o Evoluxo 2019, nosso último evento presencial, e eu adoro sempre tirar foto das pessoas que são especificamente, somos todos uma família, todos de um grupo só, mas eu gosto de tirar a foto aqui com o meu time, tá? Tá, gente, a parte que eu adoro, estamos aqui chegando ao final, se vocês já quiserem deixar perguntas, tá? Por favor, pra mim, já vão colocando aqui no chat, pra eu poder ir já e ir respondendo. Esse foi o Cruzeiro, a Festa do Branco, Henrique, não achei nenhuma foto que tivesse todos nós, então foi essa mesma linha que te representa, e representa o Bernardinho, e do lado, o Brasilinho Paradise, também estávamos lá, aqui a Vanessa Dibb tava com a gente, foi super bacana, incrível, o Fábio também não tava nessa foto aqui na Festa do Branco, a Gabi também não pôde ir, tá? Mas aqui o Cruzeiro foi um Cruzeiro na Costa do Brasil, e no Brasilinho Paradise foi a Praia do Forte, na Bahia, onde a gente teve muito treinamento, com uma top liderança, com os fundadores, pude conversar com a Carol, com o Master, como em todos os eventos que eu sempre participo, tá? Foi incrível, ah, seu Maerte aqui no cantinho, onde está escrito Brasilinho Paradise, tá? Vamos lá. Algumas sugestões extras, né? Ou o que a gente faz aqui desse lado? A gente faz entrevista de planejamento, a gente faz mentoria, nosso time, né? A gente tem um time chamado Fênix, a Silvana com o Diamante, tem a velha equipe Diamante 2, fazemos toda quinta-feira, há quase um ano, treinamento. Já levamos pessoas, o Fábio, a Gabi, o Felipe, a Marcela, a Luciana Escapinta, do Corporativo, quem sabe um dia não leva um fundador pra fazer um treinamento lá pra gente, né? A Milton topou fazer, a Soeli topou fazer também treinamento pra gente esse ano, a gente faz reunião com as líderes do meu time, toda sexta-feira cedinho, mas também tem alinhamento individual com cada uma delas pra dar suporte, a gente promove os treinamentos do PS, a gente sugere e incentiva e faz o planejamento semanal, incentiva a leitura, incentiva o canal do PS, área de membros, enfim, gente, tudo o que os nossos líderes colocam pra nós, a gente faz e tá sempre entregando, tá sempre sugerindo, de novo, se você não participou da mentoria aqui de consumo inteligente, fale com o seu líder, é possível que você faça aí essa mentoria, se você nunca fez mentoria, aproveita este momento, peça aí pro seu líder pra que ele possa colocar você na mentoria. Vamos lá, minha prima tá mandando uma foto aqui da minha avó com o pai dela, mas fique tranquila, baixinha, se você estiver aqui, fica pra uma próxima, não tem problema não, tá? Pois é, experiências inesquecíveis. Vamos lá, Ana Valéria, qual foi o seu maior desafio como empreendedora? Eu acho que é virar a chave, né? Então, quando eu tô num trabalho normal, eu tenho salário garantido, então virar a chave, vou enxugar os meus gastos, o que eu posso fazer com que eu tenho, vou sair comprando laptop novo, celular novo, mesa nova, nada. Vou enxugar gastos e pensar na renda extra. Como é que eu vendo? Nosso time tem forte aí a experiência com marketing digital, não sabe do que eu tô falando? Conversa com o seu patrocinador, campanhas no Facebook. Você pode estar recrutando pessoas, vendendo produtos, tudo pelo digital, sem sair de casa. Ai, quer dizer que o presencial não é vai doé? A gente tá com limitações, estamos aí no momento de pandemia. Então, aproveite. Mas o meu maior desafio, eu acredito, foi virar a chavinha mesmo, acreditar. As pessoas acham que estão sozinhas, você não está sozinho. Se você tá, tá com uma coisa errada. Você tá falando com o seu líder? Se você tá participando aí, agradeço demais. Mas acho que foi isso, Aninha. Virar a chave e acreditar que eu podia. Eu tava no fundo, no fundo. Meu pai falando pra você, meu pai vai com medo. E se o medo passou? Não passou, não. Tem a hora que vai com medo mesmo, gente. Pois é. Senão a vida, a gente tem que ter planejamento e saber pra onde tá indo. Não vai ficar saindo igual a doido, igual um doido, não. Mas é assim mesmo, tá? E pra gente finalizar aqui, eu escrevi essa frase um dia e aí eu quis trazer essa frase aqui pra vocês, né? Não ir com a manada é estar em evidência. E o julgamento será inevitável. As pessoas não têm coragem e querem fazer você parar e não avançar, tá? Pois eles ficarão pra trás. Vá em frente, liberte-se e se realize. Você pode mais do que você imagina. Patrícia perguntou, quais habilidades precisou se dedicar mais para o marketing de relacionamento? Olha, Pathy, eu acho que foi essa questão de estar aqui ao vivo, né? Os meninos me colocaram na fogueira logo no início, mas ajudar da maneira certa. Eu sempre ajudei todo mundo. Gente do céu, pensa, desde criança, Jesus amado, mas eu ajudava da maneira errada, tá? Tudo errado. A gente tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem, não ficar fazendo pra elas o que é delas, né? Lembra da entrevista de planejamento do Eric Worley? O sucesso, se você tiver seu, o fracasso, se tiver seu. Eu vou trabalhar com você e não por você. Não posso dar os seus passos por você. Mas graças a Deus, eu já li o livro. Gabi e Fábio me apresentaram, demorei oito meses pra entrar, mas ela muito espertinha, me deu de aniversário o negócio do século XXI, fiquei maluca. E um mês depois, tava eu lá batendo na porta da Gabi pra poder me tornar uma empreendedora. Entrei com a AK900, que hoje nem tem, tinha FGTS nativo, exatamente o valor do AK900 na época que era, pra poder entrar. Faça uma boa ação do dia, compartilhe esse conteúdo, principalmente com aquela pessoa que você sabe que tá precisando de uma injeção de ânimo, porque sim, é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês, trazer conteúdo, trazer informação, mas muita diversão.